O verbo se fez carne Na terra desceu Operou muitos milagres Era mesmo filho de Deus Morreu numa cruz Mas ressuscitou Ele está vivo Vivo Mas quando foi Fez a promessa Que viria nos buscar E eu aguardo Estou com pressa Quero ir para o meu lar Sou sua noiva apaixonada Aguardo sua chegada Volta logo Jesus Vem me leva pra casa O céu é o meu lar O céu é o meu lar O céu é minha morada Mas quando foi fez a promessa Que viria nos buscar Eu aguardo Eu aguardo Quero ir para o meu lar Sou sua noiva Sou sua noiva Mas volta logo Jesus Mas volta logo Jesus O Maranata Vem me leva pra casa O céu é o meu lar 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 O céu é o meu lar